Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo na aula de hoje. Nós vamos tirar a dúvida de um colega internauta, estou deixando aqui. Ele gostaria de saber como é feito o filtro, por que é feito o filtro de cores, fazendo uma leitura avançada. Um filtro também, você pode organizar o filtro por cores, depois somar essas cores, pontuar de acordo com a necessidade. Bom, aqui nós temos um exemplo fictício de estados, qual é a situação, como que está liberado parcialmente, ou fechado, ou está com toque de recolher. Isso aqui pode ser também, ah, regiões de criminalidade, através dos dados, criar uma regra para cada elemento, ou para cada texto, ou para cada valor numérico, pode ser feito isso. Feito também o balanço da empresa, ou de filiais que se tem, quais são aquelas empresas que estão no positivo, ou negativo, ou em processo ainda, analisando. Aqui é apenas um exemplo bem simples, ok? Aqui nós temos textos, e esses textos foram criados regras para eles. Acompanhe o canal aí, que eu vou estar publicando vídeos com relação a como que você insere uma cor, através de uma regra, por meio do texto. Então vamos lá, lembrando que, apenas gostaria de informar que é proibido inscrever no canal após essa dica, hein? Então vamos lá, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, você vai com o filtro aqui ativo, você pode classificar aqui por cor, está vendo que tem várias cores aqui? São as cores que tem nessa planilha. Só que por aqui, o que acontece? Quando você filtra por cor, às vezes ele não fica todo organizado, está vendo? Coloquei por verde. Imagina que você quer fazer uma categoria aqui, é verde, amarelo, vermelho e roxo. Ok? Deixa eu dar um CTRL Z aqui, só voltar um pouquinho. Então como que nós vamos criar aqui uma sequência? Você quer deixar uma sequência aqui? Então para ficar muito mais fácil, você vai clicar aqui na célula que você quer filtrar a cor, deixar uma escala por ordem que você julgue interessante. Você vai clicar em classificação personalizada. Perceba que ele selecionou toda essa planilha, tanto aqui na coluna B, quanto na coluna C. Ah, ele está linkado, essas informações aqui estão linkadas. Quando eu criei filtro aqui, já criei diretamente nesta linha 2, pegando a coluna B e a C. Então nós vamos classificar ou filtrar por cor. Então você vem aqui, classificar por estado ou situação. Você clica em situação, porque é a situação que você quer deixar ela ordenada. Clica aqui, cor da célula. Qual que é a cor da célula que você quer primeiro? Imagina que você quer verde. E você vem aqui agora, adicionar nível. Mais uma vez, situação, cor da célula. Aí você vai escolher qual é a cor amarelo. Adicionar nível, situação, cor da célula, vermelho. Adicionar, situação, cor da célula e aqui roxo. Vou clicar em ok. Perceba que agora ele organizou aqui por cores. Isso fica muito mais fácil para encontrar uma região, por exemplo. Aqui precisa fazer um trabalho mais intensivo. Até mesmo você tem uma planilha com uma afinidade muito grande de nomes e você quer ordenar, você quer descobrir, encontrar esses nomes que são iguais. E filtrar por esses nomes. Fica muito mais fácil. Só é? Ok? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Lembrando que é proibido se inscrever nesse canal, hein? Muito obrigado. Fica aqui meu forte abraço e até breve.